Olá pessoal olá como é que vocês estão está tudo bem com todos vocês espero eu que sim estou a voar aqui diretamente pela tela estou com a biqueira tá bom ok vamos fazer aqui um bozinho vamos lá subir vamos até aqui em cima as nuvens tá bom hoje as nuvens tão baixinhas é bom rapaziada estou aqui aqui é assim o som não vai ser dos melhores tá bom e vamos entrar aqui nas nuvens aqui com o bichinho e vamos lá ver estou com o mata 10 pro e aqui estamos nós entrar pelas nuvens adentro estou com a biqueira e vamos ver se ela vai acusar sensores eu acho eu de que não olha ficou tudo cinzento brother e estamos nos nuvens em tio e aqui uma brecha Zinha aqui um buraquinho ó ficou tudo cinzento brother bom e aí um grande abraço vamos virar aqui à direita e tá bom e agora vamos descer e não ok o que é ser tem tia e bom estou com a nova atualização do leite tá bom eu dá uma impressão que por esse motivo é que da última a mesma vez quando eu voei a colite e ele estava a dar aqueles de lei está bom vamos só endereitar aqui o gimbal biche que é que aconteceu deu-lhe ali o vento no bichinho tá bom tá bom ali onde ele está a voar está a vento brother e bom temos aqui estas paisagenzinhas aqui e aló querido e como você está tudo bom passou aqui a velha que da outra vez veio ali refilar tá bom e eu não sei se vocês não sei se vocês se recordam aí ouvei uma altura que eu estava a voar e tá bom olha o drone já está e veio aí uma velha aí e ela passou agora aqui a passear o cão tá bom o bobby tá bom vamos subir mais um pouquinho e está 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 assim um tempo assim fuso como os bradas tá bom vamos subir até aqui a altura das nuvens e agora atualização do leite parece que ficou boa tá bom ele já está a mil e oitocentos metros está a quase a dois quilómetros o bichinho e tá bom já vamos entrar nas nuvens outra vez e ok estou aqui no tal parque ó vocês ouvem aí só moçarada aos berros né tá bom vamos parar de subir agora e cá anda o bichinho nas nuvens meu brother ó sinal bom não dá delay nenhum é verdade eu até já que estou aqui posso experimentar a função dos óculos tá bom a ver se ele vai dar delay ou não agora estou a voar agora estou a voar em em tela dupla tá bom agora estou a ver duas telinhas como se estivesse pelos óculos ok ó nem estou a utilizar o gimbal ó vamos olhar lá para baixo olha que bom agora não está a dar aquele delay que estava afinal era a atualização e ele está a dois quilómetros e tal já ok pronto só agora é a mesma coisa que eu estivesse com os óculos só que tenho que me firmar aqui aqui numa tela tá bom também estou a fazer essa ó já passou está quase está nos dois quilómetros e tal brother ok sem falha de sinal mano olha que bom está quase nos três quilómetros brother bom vamos dar aqui a volta atenção rapaziada que eu estou a voar agora com a estou a fazer um movimento tipo de cabeça com o telefone aqui na mão e o telecomando tá bom tá bom agora estou na minha direção e vamos voltar ó eu estou a voar diretamente pela tela agora vou virar o comando bem todo lá para baixo ó ok é como se estivesse agora com os óculos tá bom e afinal olhem aí a nuvem e afinal não está a dar delay nenhum o bichinho olha que maravilhoso que está bom vou só parar aqui vou tirar das duas telas passar para a tela para a tela cheia assim ok prontinho agora já estamos com o gimbal manual eu também fui para fazer o teste tá bom um abraço aí a todos vocês já está ele já está a querer voltar para casa mas vou meter o modo sport assim estou a voar diretamente pela tela ok estou a voar diretamente pela tela do Huawei o Mate 10 Pro tá e vamos entrar nas nuvens no modo sport vamos é baixar caraca meu brother porra até mete medo mano vamos baixar olhem no modo sport como a gente olhem só brother a voar nas nuvens com o menino 48% de bateria ele está a 1900 metros tá bom bom um abraço aí visitem então o canal do olhar do Açor o amigo Marco Machado o Vituga 17 KTM laranjinha um grande abraço aí para ti meu brother tá bom no Mavic 2 Pro eu vou passar agora aqui para o modo GPS no Mavic 2 Pro eu passei passei para para a versão 0300 e atenção pessoal que dentro em breve vai acabar tá bom e isso de voltar às aplicações mais antigas a DJI breve vai cortar isso por causa de que é por pronto agora que é por causa para como é que é de explicar agora com essa lei nova dos voos dos voos das restrições das áreas restritas de voo e essa porra toda tá bom o que é que acontece os drones agora da DJI quando vier aí uma atualização nova eles vão eles vão cortar isso tá bom está aqui um rodo de moçarada ali vamos lá 38% de bateria mas ainda está a mil e tal metros vamos lá dar uma zoada na rapaziada estou a perder sinal vamos lá dar uma zoada eles já estão a olhar para o ar levantar aqui o telecomando eles já ouviram aí o bichinho de certeza tá bom olhem só vamos continuar meter o gimbal para cima e vamos é voltar porque ele está a mil e quinhentos metros ainda ok pronto um abraço aí ao KTM Laranjinha um abraço também aí Márcio Drones RJ Afonso 1227 quem mais um beijinho grande à minha Fá número 1 tá bom epá pessoal a todos vocês meu Márcio Drones RJ o Filipe o Filipe o Porto Forever pronto é isso espero que vocês gostem aí dos meus vídeos tá bom está bem ali o hotelzão onde eu trabalho bom eu queria ver se chegava aqui com o drone como é que é de explicar sem como é que é de dizer sem fazer aquele barulhão da bateria vamos meter modo sport assim vamos passar por aqui assim hum olha os pinheirinhos ó uhu brother sensação ok é assim o telefone melhor que eu tenho para voar para voar com a gravação assim de tela tipo diretamente da tela é este o Huawei o Mate 10 Pro tá bom e é isso um abraço aí a todos vocês ok pessoal fiquem todos bem ele ainda está a 600 tal metros vou meter modo sport para chegar rapidinho porque se não ok bom meus brothers um abraço então a todos desculpem aí hum desculpem aí epá não poder deixar o nome de toda a gente abraço aí esse Henrique também o Henrique Drones que tem deixado aí comentários barulho da bateria bom pessoal um grande abraço não vou aguentar muito mais com este barulho fiquem todos bem espero que vocês gostem aí dos videozinhos obrigado a todos e até um próximo vídeo tá bom tchau tchau rapaziada fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri